Salve, salve família! Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo. Eu sou Barbosa, Barbosa 3 e clã. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre algo muito importante. Amanhã tem a EOS Cup, a fase de grupos. E eu trouxe ninguém menos do que o Max da Truva, né mano? Fala Max, como é que você tá, meu querido? Sala, rapaziada. Tranquilo. Tranquilo demais? Maxzada aí. E aí, Max? Vamos ser campeão, né, esse final de semana? É, bom, estamos treinando pra isso, né? Exatamente, lá é. E aqui a gente tem os grupos, tá? A gente tá meio que no formato de partidas, mais ou menos, quais vão ser as primeiras partidas que vão acontecer no sábado. Lembrando que sábado vai ser a fase de grupos primeiro e no domingo a sequência de mata-mata. Passam dois por grupo e depois vão pra chave de Double Elimination. Então, né, todos jogam contra todos ali. E o primeiro grupo, que seria o grupo A, a gente tem 0-0, Cleitópolis, SQS Guardiões e Zap Tempest. 0-0 é o time do Maze, o Zap Tempest, pra você que não tá desligado ainda... Pô, a Zapdos voltou pro competitivo. Ela, a Zapdos entrou em contato com a Meta Knight, se fechou com a Meta Knight. Então a Meta Knight, que é o time da Rafa, o time da Gigi, virou Zap Tempest. A SQS Guardiões, que é o time do Gustavo, do Lordins. E a Cleitópolis, que é a grande surpresa nesse grupo. Maxzinho, tua opinião, mano? Esse grupo aqui, acho que é 0-0, né? E o segundo lugar, tu acha que como é que vai ficar esse grupo e tal? Você acha que tem alguma surpresa? Esse grupo aqui, eu acho que quem passa é a 0-0 e a ZT. E a ZT? Ó! Mas tu acha que, tipo, a ZT vai dar gap na Guardiões? Ou então, tipo, vai ser um jogão e tal? Eu acho que o maior jogo vai ser, tipo... O maior jogo, o mais disputado vai ser a Guardiões e a ZT. Eu acho. Mas eu acho que dá a ZT. Aí, ó. Maxzinho aí nas suas apostas, 0-0 e ZT. E lembrando, tá? Eu vou estar cobrindo toda a EOS Cup no meu canal da Twitch. Então, mano, se você quiser vir torcer pela rapaziada, torcer pela True, que é o nosso time aí, né, mano? Fala lá no meu canal, que, mano, vai ser muito bravo, tá? Grupo B aqui. DreamMax, True, X e Squirtle Squad Smash. DreamMax é o time do Olivo. True é o nosso time, né? Max, o Adlete, o Jandek, o Kain e... Meu Deus, esse é o último. Quem é o último? E Guizinho, pô. Pô, o Guizinho. Obrigado, é o Guizinho. X é o... É o time dos meninos, né? Lá, não posso falar, né? Não posso falar o nome deles, mas é o Odin. Sabe, né? Vocês sabem quem são. Aquela rapaziada lá, que foi o Kodinic. E a Squirtle Smash é o time da Perle com o Comet, né? Então, tipo, uma rapaziada já que vem há bastante tempo no competitivo. Vou dar as minhas previsões aqui. E eu acho que no Grupo B, quem passa vai ser True e DreamMax. Você discorda? É, eu acho que quem passa é a True e X. True e X? Ah, olha, temos uma opinião diferente aqui. Você acha que a X tem alguma surpresa? Tá jogando melhor? Como é que... Assim, né? Não pode passar screen, mas, tipo, pô... Você tem alguma informação aí. Essa é a chave mais difícil de todas. Porque contra todos os times vai ser jogos disputadíssimos. Mas o último Qualify mesmo que teve, a X ganhou da DreamMax também. Ó, é verdade, ó. Esse ponto aí, a gente não tava considerando. A X ganhou da DreamMax e a X no Qualify. Por isso eu acho que vai dar X. Mas no último Qualify, tinha Bubble na DreamMax, em vez de Mano TV. Será que Mano TV é um recurso suficiente? Confira amanhã aqui na live do barco. Ah, então a opinião do Max, que é True e X passando pra próxima fase. Aqui agora, a gente tem o grupo C, que é Dragonite X, que é o time do Silva. A gente tem a Movie Gaming, que é o time do Caduzera, né, meu mano. A Overheat, que é o time do Minox. E a Team Brave Soldiers, que é o time do TLGD e do Bax, né. Então, pra mim, nesse grupo aqui é Movie Gaming. E acredito que talvez uma Team Brave Soldiers em segundo. É, eu não sei quem tá nesse time da Team Brave aí. É o antigo pessoal da Big, que pegou o top 8 no Qualify passado também e tal. Cara, a Movie é tipo, sem dúvidas, é a Movie e o segundo time. Caramba. Segundo time é uma... Ah, dúvida aí. Ah, dúvida aí, mas você tem que dizer alguém, Max. É que a brincadeira do vídeo é essa. A Overheat é... Quem tá na Overheat mesmo, agora? Então, o time da Overheat é Minox, Try, Alpi, Leachan. Então, tipo, mano, essa é a rapaziada da Overheat. Você acha que a Overheat passa por cima da Dragonite X, que é Silva, Maju, Devora... Não lembro mais. Eu acho que vai dar o antigo time da Big Winners lá. O antigo time da Big Winners? Então, Movie Gaming e Team Brave Soldiers. E no grupo D, temos Rei, o time do Conrado, Netshoes Miners, a antiga Clube TV, Dragonite Y, que é o time da Brasileirinhas, o time do Olico Alizaliz, e o Universo Venera, que é o time do Pedro RGB. Na minha opinião, Netshoes e o UnB. Netshoes e o UnB? Eu já penso diferente. Eu já acho que em primeiro lugar aqui passa Dragonite Y e depois Netshoes. Mas, assim, né? Acho que são dois... Acho que aqui são quatro times interessantes. Acredito eu que é a chave mais imprevisível do campeonato, né? É, agora vamos ter uma nova Netshoes aí, né? Agora estão sem uma no TV. É, exatamente. Estão com o Sapeca. Sapeca. Sim. E o Klay postou no Twitter dele que acredita até que o time está mais consistente agora, né? Então, vamos ver, né? Os resultados mostram a parte disso. A Cupcake falou aqui no chat que ela está arrepiada com o Grupo 4. Eu acho que o Grupo 4 ficou um grupo bem legal. E basicamente é isso, assim, né? A gente vê aqui que... Eu não entendo por que a True não é cabeça de chave, mas tudo bem. Era para a True estar no Grupo 4. Foi a última campeã do Qualify, mas tudo bem. Então, aqui, gente, nossas apostas foram, né? As apostas do Max foi 0-0 e Zap Tempest. True e X. Movie Gaming e Team Brave Soldiers. E Netshoes Miners e Universo Venera. Já as minhas apostas foram 0-0 e Zap Tempest também. É, True e Dream Max. Movie Gaming e Team Brave Soldiers. E, aqui embaixo, Dragonite Y e Netshoes Miners. Mano, se o Max fala, eu concordo, hein? A Instação HD falou aqui no chat. Max, primeiramente, muito obrigado por ter topado estar gravando esse vídeo aqui. E, galera, se tu quer mais vídeo com os moleques da True, comenta aqui. Porque eu vou encher o saco deles pra caramba. Pra eles verem gravar comigo. Porque, mano, é isso que a gente tem que fazer, mano. Não esquece de seguir a True em todas as redes sociais. Redes sociais da True aqui embaixo. Tamo junto. Valeu, falou. E pode ir. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.